Música Quero levantar a mão pra como vocês já tá, a ver a mãe Guarujo da casa porra É ligarada, maestrão! Puto nunca vai ter pit no fódio! Ah, bota esse cara no Detroit! Puto nunca vai ter pit no fódio! Ah, bota esse cara no Detroit! Uou, 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 uou! É ligado que hoje eu tô gostosinho na azeite! Ok, eu faço desse jeito! Só que calma, porque cê tá sem tempero! Veio até fazer essa rima, só que eu faço a rima rara! Pode falar de omelete, porque só a derrota é clara! Cê tá passando! 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 Cê não entendeu? Vou mandar cê se fuder! Parabéns pela rima! Eu tenho tolo mais alto que você! Uou, 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 uou! Quê que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa numa algema! Clara e gema, mas hoje vai perder de novo! Junta a clara e a gêmea, percemice e baba-ruco! Neji! E pro Neji você não encontra adjetivo! Tá ligado? Eu sou legítimo! Eu te atinjo! Porque eu ando peladão igual indígena na tribo! Oooooooh! Indígena na... Ah! Demorou! Votas! 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 Fuo! Demorou! Demorou mas é... Sem caô! É o índio mas que as consequências se arco indígena na tribo! Hoje eu vou falar pra tu... Indígena da tribo! É porque a tua sombra que chata na buceta E eu sou o cacique nesses ramos de a aldeia Tá tudo tranquilo você morre na areia Nadou na dona praia e eu comi a baleia Fica quieto, calma, cê não comeu a baleia Minha rima é xilharia, porque ela te baleia Mano, cê não entendeu Agora eu vou fluindo, baleia de baleia Cê é binóquio, eu sou mentindo Aê, primeiro lado, quem é o jeitão? Aê, família! 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 Sem desmerecer ninguém Xirica na prateia, dois jurados de entrega Dois, um Gini o acerto DG Aê, família! Aê, família! O que você reage? O que você reage? Só tem duas opções que você vai escolher. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O caralho do poliseu é energia. É gigante o que vocês querem ver? Vai matar. Esse é o MC que encara. Vai ganhar ou vai perder? Encara, sou um botara. Quando eu faço essa aqui, mas sabe que pelo pitch eu já tenho atara. Eu trago verso que é bom. Sabe que rimando agora que se contorna. Trago um balzer quem disse que o Johnny tem a segunda forma. Ah, mas eu tô bem. Sabe eu vou rimando agora eu manto bem. Eu tô pique, o trem que atropela. Vou fazendo o Breno desacelera e desacelera. Eu sou o trem, eu não descarrilho. Faço de improvisação, mas eu não vou morrer em vão. Porque eu sou o pai e a mãe do beat e o próprio filho. Porque eu mantei em segunda forma, mas o sol tem encontro com o seu reflexo. Eu tô tranquilo, meu mano. O beat do George Malco se vai pra trás igual o Michael Jackson. Vou mandando lá minhas rimas. Tu sabe igual a Detroit e ela, só bicho perde em sexo. Você é otário e eu vou mandando lá as rimas. E eu pago no sol do Sotex. Porque isso aqui é como se fosse o meu vale alimentação. Mandando uma rima, meu mano. Entrando na mente de Omis que é otário, cuzão. Eu nem lembro o que tu falou no primeiro. Vou enrolar nessa pra melhorar. Tá ligado que você vai botar na segunda, mas quanto o Gene vai tentar. Kama, eu rimo. Kama, cê foi um animal. Que língua é essa? Parabéns, já pode representar a nós no mundial. Mas... Que porra que é essa? Essa sua rima fraca me estressa. Ou, tá ligado, mano, que eu vou fazendo a rima porque eu tô na pista. Eu não sou polibrota. Vai nas liga, eu sou politeísta. Tá ligado que eu sou várias rima. Tô à frente, eu tô nesse clima. Você é otário, eu sou só desanima. Por isso que hoje eu vou passar por cima. Politeísta, minha rima tá em vista. Já sua rima é feia. Homem-aranha, você apanha. Politeísta, então vou politeia, liteia. Tá? Ela não vai rir, mano. Nem sabe que nessas cês que gente não importa. Se sai do punho, mas eu sei que essa daqui te prende. Vem! Essa rima foi feia, foi feia. Meu mano, pra mim você falta nem ideia, nem ideia. Tá ligado que abolita ele teia. Mas eu mando as rimas pra terra, pra terra. Você é otário que eu tô. Aqui é bem melhor que rimar no mé. Eu sou zangão, você tá zangado. Tomou peruada no meio da coméia. Não, não. Esse seu verso foi horrível. Até porque de anão só existe seu nível. Mas você vai entender se é zangão ou zangado. Sabe que aqui cê não bate na trave. Sem branca de neve, suas pretas de nave. As pretas de nave, cê não tá no meu nível. Eu não é rima, nem vila. Até porque você é branca de neve. Eu deixo a novinha, bela e adormecida, pô. Meu novo quarto otário, me segue lá no Instagram. Então jeans é N, leva a câmera a cama de manhã. Não, não, não. Eu botei de novo. Mas se der terceiro eu vou achar mais gostoso. Terceiro! 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 Tem um pouquinho mais pra lá, mano! Tem uma música em cima da câmera, tá ligado? Tá aí, tá aí, tá aí. Vai, filhada! Eu viajei, mas vamos, 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 que eu roubo. Aaaaaaaaaaaaaaah... Vai, filhada! Gini botou a zero! Gini botou a zero! Preno escolhou a entrada, o prejuízo botou a um! Vocês pediram barulho para o terceiro round! O que é que há? Ele te atacou, você vai deixar! E aí? O que é que há? Ele te atacou, você vai deixar! Oi! 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 Olha a plateia mandando... Pode votar porque tava legal, vem! Oi! 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 Sou otário, não vou rima pra quem não tá me ouvindo Vou rimando, não sou eu só me exibindo Você aqui tá só existindo Tá ligado, meu mano, que eu tô emitindo Não é aquilo que eu tenho melhor Eu vou mandando minha regima pra ler de radial Falei que era igual o Bobo Renufeet Ai! Tá ligado que eu sou mais radical? Radical, tipo assim Só que eu distribuo as cartas Porque eu sou dealer Animal, cê é radical Eu sou serial Só que sou o killer Tipo... Sou genuízo Tá! Uma beleza Sou o killer Rápido no beat Killerdeza Killerdeza É você rimando Porque eu sendo beat É, sem limite Tá ligado que eu Fica cheio na sua mente Na carinha no beat Porque eu faço style E você não manda punchline E é tudo vacilo Você quer falar que é o tal killer? Mas caga na merda Pra mim são só quilos Caga na merda? Como assim? Essa rima improvisada Não caga na merda Visão coletiva Tá fudendo sua mente privada Tá entendendo? Cê não arruma nada Sabe o que eu faço É improvisado Eu sou uma manada Tipo uma criança no quarto Cê não arruma nada Minha mente não é privada Se você não arruma nada E todos me conhecem na cidade É que eu tomei seu espaço branco E eu acabo com a privacidade Ai! Daquele jeito humano Mandando minhas dimas Com mais qualidade É porque hoje cê sabe Que eu apertei mente Com parafuso e glicate Branco? Que branco? Mano! Vai se fuder O mesmo PM Que me enquadra É o mesmo que enquadra você É uma questão De colorismo Cê não entendeu Sabe que você é um sequela Mas o PM que enquadra Nós dois foi enquadrando Um preenche de tabela Eu não tenho medo de PM Quero psicofone É um seu pesadelo Ele se enquadra Pra perguntar Se tu tem algodão doce No cabelo Eu não entendi nada Eu não entendi Algodão doce é rima A pista salgada Ele me enquadrou Perguntou Se tinha algodão Lá no cabelo Mas calma Só porque ele é vermelho Mas cê foi diferente Cê não foi verdade Vem dona farofa Pro Gabriel Monteiro Vem dona farofa Pro Gabriel Monteiro O que é o mesmo Ai tá vendo Ai ó Pega visão mano Nós não temos microfone Batalha do coelho zelo Trabalhamos sem equipamento de sol Auxílio ou família Eu confundi não mano Os caras estão me dando aqui Na moral Mas eu tô passando Minha energia no 100% Pra vocês Se vocês ficarem nessa Daí de uau Querepa mano Já estamos batalhando Com o metrô Estamos batalhando o carro Aqui os carros passando Motos Farem um bagulho Com os motos embaixo Então vamos pegar a visão Se não ficar de uau Só vai atratar nós mesmo Se ligou? Quer conversar? Calma pai Espera a decisão Tem que esperar Eu tenho que chamar mais um MC Vocês falam enquanto isso Mas perante a decisão mano Pode falar não mano Tem que ouvir mano Tem que aguardar Tá entendendo? Aguardar pai Só isso É segundos Mas vocês quer falar comigo? Quer falar comigo é foda Calma pai O espaço aqui é só pra me falar no momento É como vocês falam É pô Tá entendendo? É isso Olha meus aliados Vocês ouviram aí Meu irmão do MC Gritou a palma Grita pro outro Matador Fica tranquilo Barulho só pra quem achou que foi Gini Família Cês entenderam troco? Vai pegar a visão O metrô passou pra confirmar a mão Vai pegar a visão Barulho só pra quem achou que foi Brenos Família Vai pegar uma Goou Miranus pra lá pra terra Miranus pra lá pra terra O meu girado inteiro Dois, um Centimeiro FMG Daquele jeitão Miranus pra próxima Goou